Pensei há muito tempo te encontrar Reviver a nossa história é pedir demais Embora que voltou não solta a minha mão Talvez em 2050 ainda possa te encontrar Sabe numa esquina ou numa mesa de um bar Oito bilhões de pessoas no mundo Escolhi você para o meu futuro Me dá sua mão, vamos pra outro mundo Onde ninguém possa nos encontrar Hoje a noite inteira sem parar Como se tivesse numa viagem inteira estelar Como se tivesse numa viagem inteira estelar Pensei há muito tempo te encontrar E viver a nossa história é pedir demais Embora que voltou não solta a minha mão Não solta a minha mão Talvez em 2050 ainda possa te encontrar Quem sabe numa esquina ou numa mesa de um bar Ah, 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 ah Volta a viagem inteira estelar Volta a viagem inteira